O cara que por questões de segurança não vai se identificar, conta como descobriu que a filha de 4 anos foi abusada pelo padrasto. Ainda é difícil acreditar que o homem com quem ela pretendia casar é um estuprador. Eu saí de perto dela pra chorar, né? Vim aqui pra área e comecei a chorar. Porque ela ficou com medo até de ir no hospital por conta que foi muito comentário sobre isso na frente dela no dia da denúncia, né? Assim que ouviu o relato da filha, a mulher confrontou o namorado, que negou tudo, e tentou impedir que ela levasse a menina ao hospital. Mas a tentativa não funcionou, e a mãe foi com a menina até o pronto-socorro de Torres. Os exames comprovaram o abuso. Ela tem 4 anos na cabeça, graças a Deus, que ela teve as perdências de me falar. Ela pegou e falou, mãe, o teu... foi com o dedo muito forte na frente e atrás. Doeu muito. De volta a Porto Alegre, onde sempre morou com a família, a mãe tem, aos poucos, retomado a rotina com a filha. Ela diz que a menina tem se expressado mais e parece estar mais tranquila ao lado dela e dos avós. Por causa dessa sentida acolhida, né? Tá perto do vô, da avó, da mãe, do tio, sabe? Ela tá evoluindo bem, a gente tá cuidando disso, né? A gente procura não comentar perto dela. Tanto a gente tá deixando ela à vontade, se tiver outras questões, né, que aconteceu com ela, ela vai contar porque ela é bem esperta pra idade dela. Os dados de abuso sexual no Rio Grande do Sul são assustadores. Somente em 2022, os serviços de saúde do Estado registraram mais de 1.900 notificações sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. 70% dos casos acontecem dentro de casa. Ninguém sabe do paradeiro do padrasto. A mãe só pede que ele seja preso pra que não faça mais nenhuma vítima. Tem que denunciar. Tem que denunciar e ter que ser preso. Não pode ficar solto porque ele vai pegar outra mãe com filho e vai fazer igual.